Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... Mas é o seguinte, gente, vocês podem querer me xingar com a temática desse vídeo, mas eu peço o seguinte, vejam até o final pra vocês verem se não faz sentido ou se faz sentido também. Vocês podem concordar comigo, acredito que pouca gente vai concordar comigo, mas acredito que no final das contas alguém possa concordar comigo. Porque é o seguinte, é um consenso, é unanimidade. Eu acho que no futebol é muito complicado você ter unanimidade, assim, em relação a técnicos, a jogadores, a situações, mas eu acho que no final das contas é unanimidade. O ataque do Atlético não está dando conta do recado. É uma produção ofensiva ainda bem insuficiente pra tudo que já aconteceu até agora na temporada, e a gente sabe que tudo que passou até agora na temporada é muito pouco em relação a tudo que vai acontecer. Então bate a preocupação. Um seguidor botou aqui nos comentários de algum vídeo, eu não lembro especificamente qual era o vídeo, mas um comentário muito bom. Se foi você aí, se manifeste. Porque ele falou, cara, por enquanto foram jogos medianos contra adversários ruins. Então é natural ficar com a pulga atrás da orelha. E eu acho que ficar com a pulga atrás da orelha é perfeito, assim. O termo é sensacional, porque a gente não taxa que tudo que está acontecendo é errado, até porque não está absolutamente tudo errado, mas também não existe um conformismo. Então é isso. É o benefício da dúvida, mas o entendimento que precisa melhorar, que precisa evoluir, que precisa desenvolver. Naturalmente, eu acredito que essa evolução venha com o tempo. O Atlético se mostra organizado em vários momentos, consegue ter bons momentos ao longo do jogo, botando adversário contra as cordas, amassando mesmo. O começo do jogo contra o Melgar foi um jogo, assim, de 3, 4 oportunidades de gol nos 10 primeiros minutos do jogo. A questão é, primeiro, ter constância. Eu acho que esse fato da constância está muito ligado à situação física. A gente tem que entender que é um começo de temporada, sem ritmo de jogo. A pré-temporada foi extremamente insuficiente para todos os clubes do futebol brasileiro, e talvez até sul-americano, mas o Atlético acaba se incluindo nessa, né? Então, acho que quando o time tiver mais constância física, mais ritmo físico, ele vai conseguir aumentar o período de domínio. Porque a gente precisa entender o seguinte, períodos do jogo. Período de disputa, quando você está com aquela bola no meio-campo e tal, tentando chegar ao gol do adversário, ou o adversário tentando chegar ao seu gol. períodos que você é dominado e períodos que você domina. O que você precisa fazer para você ter cada vez mais uma partida tranquila? Ter mais períodos dominantes. Então, o Atlético precisa de mais físico, e eu entendo isso para ter mais esses períodos dominantes. Não é só uma peça especificamente. É o desenvolvimento de um todo. É a evolução de um coletivo. É a evolução de um contexto. Eu acho que isso vai acontecer com o passar da temporada, com a evolução da equipe. Mas também acredito que existam alguns pontos que a gente precisa, primeiro, cornetar para depois buscar uma solução. Cara, a saída de bola ainda é muito ruim. A saída de bola é muito ruim. Não dá para a gente botar um Jadson no meio-campo e não querer que ele participe da saída de bola. Todo o meio-campo que faz quase esse processo de transição, que faz, eu falo quase porque em alguns momentos não consegue fazer, mas que está mais responsável pelo processo criativo da equipe, precisa esquecer o último terço por algum momento, porque se essa bola não chegar limpa, se essa bola não chegar com fluidez no último terço, pô, está fodeu, velho. Fodeu. E não vem chegando. É o problema do Richard? É o problema do Richard. Mas é o problema da dupla de zaga. É o problema do Santos, que em vários momentos força a bola. A quantidade de bola longa que o Santos tenta e o Santos erra é gigantesca. É gigantesca. Sabe? Você tem os laterais muito bem, principalmente no último terço, mas buscando passes paralelos. O que são passes paralelos? O lateral recebe a bola do zagueiro e busca o ponta, num passe rente à linha. E o ponta já chega marcado de costas, ou tenta dar um passe para trás novamente, ou acaba perdendo a bola, ou é desarmado. Então, no final das contas, essa saída de bola vem sendo muito porco e precisa melhorar. Como melhorar? Para mim, botar jogadores que têm capacidade de fazer transição. O que é fazer transição? É receber essa bola na defesa e levar até o ataque. Se a zaga não está conseguindo construir, se os laterais estão com dificuldade de construir, se até mesmo o seu primeiro volante está com dificuldade de construir, faz um meio de campo capaz de receber essa bola e levar o último até o ataque. Existem jogadores assim no Atlético? O Christian é um cara que fez um bom jogo contra o Melgar nesse aspecto. Cittadini faz isso, Canezinho faz isso. Então, repensa. Sei que o Richard hoje é incontestável. Mas será que a gente não consegue ter a segurança defensiva que o Richard nos oferece e essa transição com o meio de campo, talvez com mais jogadores? O meio de campo de Richard, Canezinho, Cittadini e Christian? Aí uma dupla de ataque? Ou meio campo com Canezinho, Cittadini ou Christian, Cittadini? Enfim, a dupla que você quiser junto com o Richard e o Unicão fazendo losango? Porque alguma coisa precisa ser feita em relação a isso. Os laterais acabam não recebendo essa bola tão bem, também. No momento que os laterais recebem essa bola, a gente sabe que os laterais são armas criativas do Atlético. Então, acho que o início de todo o problema está na base da saída de bola. Cara, começa a perceber comigo. Todo tiro de meta, toda bola que chega no Santos, é mais uma oportunidade do time construir. Então, vê o processo. Santos para o zagueiro, zagueiro para o volante, aí o volante volta para o zagueiro. Aí o zagueiro volta para o outro zagueiro. Aí o zagueiro toca no lateral, o lateral volta para o goleiro. É muito lento. É muito lento. E a partir do momento que esse processo é muito lento, você tem o quê? Uma chegada no ataque lento. Quando você consegue chegar? Sabe? E a partir do momento que existe uma chegada no ataque lento, difícil acelerar. Porque a outra defesa já está toda posicionada. Você provavelmente vai ter dois jogadores pressionando, duas linhas de quatro. E é muito complicado você furar essa situação. Mas a partir do momento que você tem esse contexto, o que fazer? Cara, eu acho que é outra unanimidade. Finaliza mais de longe, se movimenta. O Atlético precisa de mais movimentação no último terço. Por isso que eu defendo tanto o Carlos Eduardo no time. Que é um cara que incomoda a defesa adversária. Ele é meio piroca, ele é meio maluco. Mas é um cara que com muita movimentação consegue tirar o lateral da zona de conforto. Com muita movimentação consegue tirar o zagueiro adversário da zona de conforto. E tirando esses zagueiros, tirando esses defensores da zona de conforto, a gente começa a abrir espaço para os jogadores de trás chegarem, finalizarem. Quando o Antônio Oliveira fala que o Babi, que atacante vive de gols, se referindo ao Babi, mas não é só gols, é muito por causa disso. Porque se o atacante ficar ali estático, esperando uma bola, algo que acontecia na década de 90, beleza, em algum momento a bola pode até chegar. Mas quanto ele contribuiu para o jogo? É a minha grande crítica ao Jadson, por exemplo. O Jadson pode ficar ali na entrada da área, como meia central, esperando a bola para enfiar para o atacante. Ele provavelmente vai conseguir fazer isso uma, duas, três vezes. Mas o que ele contribuiu para o restante do jogo? Sabe? Essa é a minha grande questão. A gente tem o Teran chegando aí, que é um cara que eu acho que vai dar agressividade ao último terço. Um cara que vem em uma fase bem goleadora, acho que pode ser bem aproveitado. Mas eu, como cara que cobre o Atlético, eu começaria a buscar um novo partido, jogadores mais jovens. cara, você tem um Vitinho aí entregando muita finalização e pouca construção. Carlos Eduardo pode entregar mais profundidade. Mas eu acho que um toque de... uma incógnita, assim, é o Jajá, cara. Por que não botar mais o Jajá? O que o Jajá pode te oferecer? Não sei. E eu acho que isso é interessante. Em alguns momentos, não saber é perigoso. Mas em outros momentos, não saber pode ser interessante. Porque se eu não sei, o defensor também não sabe. O analista tático do... do... do Alcas também não sabe. E é no drible que ele arranja uma expulsão. É no drible que ele consegue quebrar uma linha. Eu acho que os jogadores do Atlético, no último terço, eles são muito previsíveis. Eles são ótimos em alguns aspectos. Por exemplo, o gol contra o... contra o... contra o Melgar. O gol que botou a gente nessa posição de conforto. Como aconteceu? A partir de um passe de calcanhar do Nicão. É essa imprevisibilidade que eu quero. Sabe? Que eu acho que vai fazer o Atlético ser muito mais produtivo. Eu acho que ele tem as peças pra isso. O Carlos Eduardo é um cara que tenta, tenta, tenta. Mas às vezes consegue dar um drible. Às vezes faz um cruzamento perfeito. O Vitinho... busca uma finalização, mas... queria ver o Vitinho mais perto do gol. O cara que finaliza muito bem, ele tem que estar mais perto do gol. Pra essa construção, a gente precisa ter algumas vantagens em relação à defesa adversária. Vantagem de habilidade. Vantagem de... N aspectos. N aspectos. Sabe? Então... Acho que no final das contas... Sei lá. Sei lá. Eu... Eu pensaria em várias mudanças. Várias mudanças. Como eu falei, não acho que esteja tudo errado. Não acho que esteja tudo errado. Não é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Mas também não acho que esteja tudo certo, não. Não dá pra se acomodar, né? Nos resultados. No bom retrospecto. Acho que os caras estão incomodados lá também, tá ligado? No final das contas, acho que os caras estão incomodados. Acho que o Nicão está incomodado. Apesar de eu ter a informação que o clima é muito bom lá dentro no elenco principal do Atlético. Acho que os caras estão incomodados. Eu acho que essa melhora vai chegar. Eu só acho que está chegando momentos da temporada que essa melhora vem sendo mais necessária. E é isso que eu quero abordar com vocês. Beleza? Tamo juntando, rapaziada.